O, O, P, H Quando eu comecei a rimar nessa porra Eles perguntaram quem que é essas minhas Calma, meu mano não entra em choque Só leia meu nome, ele vai te explicar Se você quer ref ou se esse set Mandei o link do spotpost story com 777, tenta ser 7C, é falito Alito, ego, é sórdito Tenta ser melhor que nós, te levo ao óbito Prático, fácil, tipo um mágico Assina seu fracasso pra mim não passar de básico I ain't got time for that bullshit So drop the beat and put it up I will make you feel special Like you drinking from my cup Se eu não fizer ela fica sem ref, então rimo no fuck Então rimo no trap fazendo dinheiro Contando meu cash, mente pequena se vende na net Não, 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 não tenta me impressionar Toquei na América, Europa e também no Canadá Não, não, não tenta me impressionar Eu sou a única aqui original em BH É que eu pes... Não, peraí, pega Volta mais uma vez, vai É que eu fisguei essa piranha e no meu anzol tinha um malote Desca fechando na comanda, então fala Quem te deixa forte é nós que manda nessa porra Queimando uns dedão de gorila Fliccionando na vadia, me sinto até na academia Motor do I30 roncando, cê sabe meu mano Eu não paro, um ensino fechado O grave batendo, umas bebês jogando E o banco do carona é uma cama de fato Motor do I30 roncando, cê sabe meu mano Eu não paro, um ensino fechado O grave batendo, umas bebês jogando E o banco do carona é uma cama de fato Eu sei muito bem que você me odeia Porque eu sou rica, não Nunca te dei uma chance Não tá na minha cara que eles mola de pica Esses palito pagando de foda Mas brocha que dívida O que cê não fez eu faço na hora Isso a esmenogia Homem rico incomoda muita gente Mulher rica incomoda muito mais Tô passando, as bandidas vão na frente E os cachorrinho de coleira vem atrás Pro problema que ele se morde de forma inconsequente Sem tempo pra discussão Descarregando pants Me tranquei com o som na caixa Enchi o bolso, empresário Eu boto o pão na mesa Que macho não leva nada Quero me conquistar da presente da Louisville Não sou figura pro teu álbum Nigo, dá um asinha aí Não quero migalha de macho Maior dá o que eu pedi Cash conquisto no palco Cuida dos meus por mim O PH O A 2 M O O O A 2 M O O O O O O